Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. O vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, durante o exercício da presidência, deferiu liminar determinando que os servidores do Ibama e do ICMBio em greve retornem ao trabalho prestando serviços essenciais. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu liminar que garantia o pagamento de royalties ao município de Paulinha, em São Paulo, por verificar risco à ordem pública. E a segunda turma definiu que uma banca realizadora de concurso público deve atribuir os pontos devidos por uma questão em que a candidata respondeu seguindo jurisprudência consolidada pelo STJ. Você confere outras notícias no site do tribunal e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto